Olha a cor da água, gente. E que loucura. Que loucura isso aqui, cara. É louco, gente. É muito louco. O trânsito aqui é... É louco. Bom dia, bom dia, time. Bom dia. A voz está voltando. Pode falar agora. Então, começando mais um vídeo aí de... Seguindo a viagem, seguindo a nossa temporada aí Patagônia-Andina 2024. Eu sou o Caio. Eu sou a Natália. Somos do Tri 4x4. E vamos seguindo aí nessa viagem bacana, bacana, bacana aqui pela Cordilheira. Estamos em Malargue. Estamos agora já na região de Mendoza, província de Mendoza. Chegamos tarde ontem. Quem não viu, né? Dá uma conferida no vídeo anterior. Cruzamos aí uma região bem complicadinha assim, né? É. Bem cansativa, exhaustiva. Exatamente. Fazer a transição de um lado da Cordilheira para o outro. Fomos até tarde ontem. Chegamos num hotel muito bom aqui. Conta do café. Ah, sim. É um dos únicos hotéis que a gente ficou até hoje na Argentina, que realmente tem café da manhã que nem o nosso, sabe? Mais parecido. Porque normalmente os cafés na Argentina são... Eles te dão uma média luna, um café e deu. E aqui não. Aqui tem frutas, tem os ovos... Omelete. Omelete. Aí tem mais coisas, assim, sabe? Tem café, tem outras bolachinhas. É um pouquinho mais elaborado, então é melhor. É. Aí a gente fica bem recomposto, né, Caio? Aham. Para vocês terem uma ideia, nós pagamos quanto foi, Natália, o quarto aqui? Aqui foi... Era 61 mil. E aí se pagasse em efetivo, né, em dinheiro, tinha desconto de 10%. Saiu 54 mil e 900 o quarto. Então foi bem em conta perto dos valores que a gente tem pagado aqui, que agora está sendo, né, na Argentina, porque já não está mais igual aos anos anteriores, né, que era tão barato. Mas ele é bem bom, bem direitinho esse hotel aqui, vale a pena. Vamos mostrar o quarto? Vamos mostrar? Vamos ler. Vamos lá. Aqui a área de estacionamento. Carro bem estacionadinho, bem tranquilo, o céu recém começando, nove e meia da manhã, recém começando a amanhecer aqui. Vamos lá. Ah, está caliente. Ah, santa calefacião. Quarto bem legal, bem bonitinho. Bem ajeitadinho o hotel, né? As camas, até agora nós demos sorte, né, Natália? Pegamos camas gigantes sempre, né? Sempre grandes e boas, né, o colchão bom. É cimprinho, né, tranquilo. Quarto normal, mas é bem aconchegante, para quem chega cansado não tem coisa melhor que uma cama boa, um chuveiro bom, um quartinho quente, que é uma coisa que a gente prioriza, né, cara? Sim, banheiro bem tranquilo, com box, bem arrumadinho, basicamente isso, pessoal. E aqui eles prezam muito, né, pelo aquecimento, calefação, mais ar-condicionado. É. Vamos lá, vamos fazer o check-out agora e pegar a estrada. Natália vai lá mostrar a parte interna do hotel para vocês. Bom, pessoal, aqui é a vista do hall de entrada do hotel, bem na avenida principal. Hotel, hotel bem, bem legal, muito bom, né? Pessoal bem querido, né? Sim. Os atendentes bem queridos. É o Terra Patagônia Hotel. Ah, vamos divulgar esse, esse tá valendo, né? Terra Patagônia Hotel. Muito, 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 muito bom. Tchau. Aqui é a área do café, café da manhã, né? Pessoal tomando aqui uma piscina. Só que, é, a gente não vai, a gente não vai usar muito a piscina, né, na época que a gente viaja. E aqui, na rua, dá um choque, gente. Quando a gente sai das áreas internas, que tem calefação, sai na rua, dá um choque. E ali tá o nosso rico amarelo. Vamos embora, então. Esquentar os motores e pegar a estrada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ó, estamos entrando agora aqui pra ir até a Laguna Nina Encantada. Vocês vão ver que lugar sensacional. A gente sai da estrada ali e entra aqui numa roazinha. Um acesso aqui é bem do lado da, é bem do lado da ruta principal. Tem as plaquinhas indicando, é bem tranquilo de chegar, só que tem esse, esse offzinho aqui. Ah, que bem tranquilo perto do que a gente pegou ontem. Isso aqui não é nada. Essa laguna aí é muito interessante mostrar pra vocês. Que coisa mais legal. Que coisa mais legal. Ah, ali tá a pontinha, né? Isso. Essa região aqui, muito bem garimpada. Olha, dá pra ficar dias e dias e dias aqui, só na volta aqui de lugares aqui. Muito interessante. Tem muita coisa aqui nessa região. Bom, a cordilheira é caixinha de surpresa a cada quilômetro. Chegando ali, vamos estacionar. Ah, tô melhorando da voz em coisa boa. É, voltando a voz do Caio agora. Ah, que amoroso. Vou poder discutir a relação, amor meu. Não, não quero. Olha só que legal a pontinha. Vamos descer ali pra ver. Agora sim, devidamente prontos pra fazer uma caminhadinha aqui. Conhecer um lugar aí que o nome já diz, né? Encantador, né? É a Laguna de Laninha Encantada. Estamos no meio da cordilheira, já há dois mil metros quase de altitude. E a gente só tá cada vez mais se impressionando com os lugares. Olha aí. Ponte de Elcha. Vamos lá, vamos atravessar uma ponte pence. Aqui acho que é o rio Hermoso. Arroio Hermoso. Explicar, né Caio, pra poder acessar ali daí essa lagoa que nós vamos agora. A gente deixa o carro estacionado aqui. Né? E aí tem que atravessar a pontinha aqui e o pagamento acho que é lá naquela casinha. Tá informando ali, né? Dois mil pesos, né? Por pessoa. Exatamente. Exatamente. Ó a criança brincando na ponte. Ó que legal. Que bacana aí, Natália. Hã? Que bacana, né? Que lindo, né? A água aqui é que ela se movimenta muito, eu acho, né? Que não é tão transparente, mas eu acho que ela é. Ela só tá forte a correnteza, né? É. Ó lá. Saindo da ponte, pega a direita aqui, logo em seguida ali uns 500 metros ali já... Não, nem isso, uns 300 metros ali já tem uma outra porteirinha ali e a gente já entra ali. Vai chegando aqui nessa casita. Casita? Não, não é? Ó aqui, ó. Olha esse montanhinho aqui. Graças por contribuir ao mantenimento deste espacial natural. Adultos dois mil, menores mil e quatrocentos, aposentados mil e quatrocentos. Mas não tem ninguém, Caio. Aqui. Isso aqui é uma coisa que não tá mais nos parecendo harmônico, assim, nos lugares que a gente chega. Essa quantidade de adesivos que colam. Aqui ainda tudo bem, tá numa casinha. É, tá no vidro, tá. Tá numa casinha, tá no vidro. A gente acha legal que as pessoas coloquem, né? E mostram que veio nos lugares. Mas o problema é que muitos colocam em placas, né? Em placas de indicação de lugares, no nome dos lugares. Sinalização de trânsito, principalmente. Acabam tapando toda a placa e isso não é legal, né? Fica até meio feio, meio sujo, parece poluído. Que colhe atrás da placa, então, né? Olha isso! Olha isso aqui! Um cacto cabeludo. Nossa, olha a grossura dele! Que interessante, olha aí! É um cacto cabeludo, né? Parece um... Ele é durinho. Toca o dedo de levezinho ali na frente. Eu não! Bota o dedinho ali de leve. Não, deixa eu ver. Pra ver, ele é durinho. É meio... Parece um fio de nylon. Parece um fio de nylon grosso. Gente, que legal! Tem um caminhozinho aqui. Tudo bem de catear, olha as plaquinhas, tudo de cama. É, tá bem sinalizado aqui, né? Bem legal, olha. As plaquinhas mostrando. Fotopoint. Laguna. Impressionante como a Cordilheira dos Andes, ela já é grande. Só que quanto mais próximo tu vai chegando a Mendoza, quanto mais ao norte, maior ela vai ficando. E tu chega no lado dos... Dos... Da... Da montanha, assim, no lado do morro. E... A sensação que tu tem, assim, de tamanho, de... De... De dimensão. Tu não olha pra frente pra conseguir enxergar o topo dela. Tu olha, literalmente, tu olha pra cima mesmo. Porque é muito inclinado. Numa altura absurda. A gente não tem nada igual. Nada igual. Poderíamos comparar aí com... Com cânions em Cambará do Sul. Mas é... Uma décima parte... Do que é isso aqui. Ó. Ó. Será que aqui tem alguém? Bem-vindo. Anuncie sua chegada. Porque lá na frente não tinha ninguém, né? Pois é. Olha a churrasqueira deles, Caio. Churrasqueira gigante, né? Diferente, né? Aham. É que é pra deles, é só pra colocar aquela grelha, né? Será que a gente fala com alguém aqui? Pois eu não sei se tem alguém aí. Vou bater aqui, vamos ver. Bate aí, Natália. Diz que na placa... Na placa anunciava a chegada? Não. Não. Não? Não. Olha. Olha. Aqui o tipo de rochas daqui, ó. Ah, que legal. Que legal, Caio. Que linda essa aqui. Olha só. Começa por essa aqui, Natália. Olha só isso aqui. Rocha orgânica. Tufa. Rocha. Rocha orgânica. Ah, está lá. Show, ó. Que que é essa aqui? Carilhiza. Bronato de cálcio. Nossa, essa aqui é linda. Rocha sedimentar. Ah, eu acho que é tudo que tem aqui na cordilheira. Essa aqui é linda. Olha aqui. Sulfato. Uma sulfato e a outra carbonato de cálcio. Olha a espessura, a dureza dessa pedra. E aí olha essa daqui. Ela é toda em camadinhas, ó. Micro camadas. Que churro. Essa aqui parece a nossa, que a gente tem aqui. Ah, essa parece aquela pedra... Não é pedra pônia. É a... Ah, eu não me recordo. Eu não me recordo o nome dela. Mas olha aqui. Arenisca consolidada. Essa aqui em crustáceos. Ah, sim. Olha aqui, ó. Com crustáceos. Isso é mais uma prova de que as cordilheiras... Um dia foi mar, né? Olha só. Até mesmo pelo salar. Existe salar aqui em cima nas cordilheiras. Ah, a vulcânica. Isso tudo era de... Era do mar. As placas tectônicas foram empurrando, né? As montanhas foram empurrando pra cima. Levaram água com sal. E aí com as chuvas ela ia lavando a montanha e descendo e acumulando sal nas partes mais baixas, né? Nas lagunas dentro das cordilheiras. Por isso que se formavam... Por isso que se formaram, né? Os grandes salários. Aí a gente vai entender, né? O porquê que tem um salário a dois mil metros de altitude. Eu acho que tá vindo o senhor. Por esse motivo. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo. Tudo bem. Este é o nosso guarda-parques. Não? Cuidado do lugar. Cuidado. Encargado. Sim. Ah, sim. Vamos pegar aqui. O Otário vai fazer os acertos aqui. Dois mil pesos por persona. Isto? Sim. Duas mil. Um, dois, três... Olha as rochas aqui pra cima, pessoal. Sim. Pronto. Obrigado. Aqui é o puente de madera. Laguna à esquerda. Tem informação em cartilharia. Sim. Obrigado. Ok, obrigado. Bom dia. Bom dia. Olha aí, pessoal. Que show essa... Essa formação rochosa ali, Natália. Toda... Ela é... Que lindo, né? Ela é toda, como eu dizia... Folhada. Muito estranha, né? Tem lascas, parece, né? Pois é. E aqui, ó... Do lado, ela já é arenosa. Olha... Olha o broto d'água. Olha... Vocês estão vendo aqui, ó... Correnteza aí. Olha... Tem um broto d'água. Olha as... Olha as carpas ou trutas. Ali, olha, Natália. Que bonitinha, olha. Que água sagrada. Olha que linda. Os peixes ali. Nossa, a natureza quase que intocada, né? É. Olha... Olha... Tem umas aves... Ali tem um painel com vários nomes das aves, ó. Olha lá, bem diferente. Tá vendo que ela tem um biquinho amarelo? E toda pretinha? Meio cinza, chumbo, assim. Pois é. Eu não sei... Tu sabe que ave é aquela ali? Não, a gente pode... Depois a gente olha ali... Depois vamos ali dar uma olhada. Olha só uma... Uma pedra bem pontuda lá no meio do plano, Caio. Lá em cima. Ah, tá longe aqui pra... Pra ver no vídeo. Oh, chegamos. É rápido. Já? É do ladinho aqui. Achei que a gente ia caminhar mais, Caio. Se a gente pega isso aqui com o sol, Natália... É, né? Olha a cor da água. Na verdade tem, só que ele ainda tá lá atrás da... Do cerro. Olha a cor da água, gente. Ó. Nossa, é muito lindo. Olha só. E fica um espelho também, né? Sim. Que coisa linda. Olha os peixes lá no fundo, tu consegue ver? Consegue enxergar? É, pessoal. Acho que aqui não vai dar pra ver. Que tá sem sol. Mas o sol tá começando a subir. E daqui a pouco ele começa... Às 5h da tarde, ele dá o sol. E vê o color verde... Ah, sim. Ah, mas o... Ah, mas o... Ah, mas o... Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. É muito lindo. Ah, sim. Ah, sim. Mas o sol tá muito lindo, né? Sim, não conhecia, mas os colores aqui, o color... Sim. É só com... É esse. Não tem informações sobre a profundidade? Ah, tá ali a placa ali. Ah, tá ali a placa ali. Por favor, tem todas as informações ali. Ah, tem ali a placa? Sim. Não tem informações. Não tem informações. Não, não. Está hermoso. Mas... Estava arreglando. Olha, tem a... Se vai, não é? Não, a Mendoza. A capital, agora vai? Sim. A capital? Porque... Ayer estivemos no volcán. Ah, sinto por favor. Mala cara. Vamos ver aqui, pessoal. As informações já passamos mais pra vocês aí. Aí está. Olha, pessoal. Aqui conta um pouco da história, né? Da... Da... Da laguna. Aí está valendo aqui. É muito... Muito interessante. Muito legal a... A história, né? A laguna aqui também forma sete metros de profundidade. E... A história da laguna é a seguinte, né? Eu tinha... Havia uma vez uma... Uma princesa muito bonita. Uma índia, né? Da... Aqui da região. Chamava... De uma tribo aqui da região. Que se chamava... Elcha. Elcha. Né? E a... Beleza dela realmente era muito chamativa. Né? E... Ela foi prometida em casamento. Como se fazia antigamente. Nas tribos. Foi prometida em casamento por uma... Por um outro príncipe de uma outra tribo. No qual ela não gostava. E ela acabou se apaixonando. Né? Por um... Por um outro... Companheiro. Por um outro... Índio. E eles decidiram fugir. E aí eles fugiram da... 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 Da região. E saíram por aqui. E tinha uma bruxa na... Na tribo que mandou... Os... Os... Os índios. Né? E os capatazes. Todos atrás da... Do casal. Né? Pra que o casamento se concretizasse. E ela não conseguisse fugir com o companheiro que ela amava. E aí eles chegaram nessa... Nessa região aqui. Se depararam num precipício. E... De um lado. Né? O... A tribo. Correndo atrás deles. Né? Pra pegar eles. E matar o companheiro dela. E... E eles se viram encurralados. E aí eles saltaram... Na... Na laguna. Aqui nessa laguna. E desapareceram. E desde então alguns relatam... Que em dias de muito sol. Ou lua cheia. Aparece o reflexo... Da princesa essa Elcha. Na laguna. É muito interessante né? As histórias né Danda. Lugares vão mostrar aí. Aéreo aí. Como fica. Esse lugar. Bacana aí. Aéreo. 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 Amém. Então, impressionante aí, é um grande aquário, né, pra resumir, a gente consegue enxergar aí muito profundo os peixes, né, são carpas, a placa ali ainda explica, são as carpas arco-íris, são bem raras, e, cara, é impressionante, é um aquário gigante, né. E uma tranquilidade, uma paz aqui, né, cai em silêncio. Ali, aquele paredão, ele forma uma concha, uma parte acústica, a gente fala aqui, fica dando eco ali no paredão. Ah! 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 Isso aí, vamos, vamos se despedindo desse lugar aqui. Lugar top. Top demais. Vamos, seguindo aí o roteiro, vamos pegar a estrada, vamos mais adiante em outro ponto legal que tem aqui. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Interessante pessoal, não é um buraco só São dois Vou mostrar o outro aqui Um ali do lado E o outro aí Olha aí Senhorita Natália tomou um susto do drone agora Como nós estamos quase a dois mil metros aqui de altitude Mesmo calibrando o drone Ele já fica avisando que a altitude está elevada E também estávamos com pouca bateria E aí ele entrou em modo E começou a pintar, pintar, pintar E eu não conseguia voltar Entrou em modo de retorno automático E aí fica aquela briga né Tentando voltar manual para voltar mais rápido E ele tentando assumir o automático Ah cara Se perder o drone aqui Ele ia aterrissar em algum lugar por aqui Não tem mais como buscar Não, olha isso aqui Tu viu que lindas as cores Essa aqui é bem mais verdeada né Que essa aqui Eu mostrei aqui ó Essa aqui deve ser mais profunda né Ela é maior É, essa aqui é bem maior Que linda Muito bonito, muito show Bom, seguimos contemplando a viagem Vamos pegar a Ruta 40 Agora vamos subir para Mendoza E vamos ficar por lá hoje E amanhã tem bastante coisa legal Mostrou essa informação aqui Mostrou essa informação aqui do O que tu diz aqui para me ver O que tu diz aqui para me ver Poço pelas ânimas Uma formação geológica Uma formação geológica correspondente ao processo de Dissolucion A dissolução Caliza E essa por lá De rochas né Eu já dei uma explicada Eu já dei uma explicada O cedeu né Tinha lençóis Lençóis d'água subterrâneos Que secaram e cedeu o teto aqui no caso né O solo Que show né Muito legal É lindo Muito legal Surpresas E é bem certinho da estrada né Kai Surpresas da viagem na beirinha da estrada E com um pouquinho de pesquisa e planejamento A gente consegue fazer chover Porque essa região aqui é muito bacana Então tá, servamos Direção Mendoza Música Ah, esse lugar aqui mereceu uma parada A Ruta 40 Em Pareditas O dia tá bem aberto Aqui tem um cânion pra baixo Tem um vulcão ali no No centro do vídeo E esse vale aqui Pô, parece Grand Canyon Muito legal É o tipo da viagem que Trezentos quilômetros não rendem né A gente vai parando, 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 olhando Desse lado aqui Essa rica joia É o carro ou sou eu? Não, não é o jipe, é você amor Eu tô fazendo progresso assim Mas aí tá o amarelinho Às vezes as pessoas falam né Nossa, mas vocês vão viajar toda essa distância Com um Jiminy Mas dá Gente, dá pra ir, dá pra voltar Muito tranquilo Muito na boa Não é uma viagem rápida Né, não Não é aquela O modo vida louca 120, 130 por hora Vai devagar Cenzinho, tranquilo Mas é uma viagem muito na boa Se tu tiver que pegar Rotas alternativas Como nós pegamos E nós curtimos isso Nós Sempre planejamos rotas Alternativas Por causa desses Desses lugares Desses momentos É É Especial Tu tá de um lado com o vulcão Esse vale E a cordilheira nevada No fundo Só nessas rotas alternativas E pra não ter as surpresas Ou o receio De não poder fazer É o Jiminy O Jiminy vai muito bem Porque ele aguenta muita pancada Aguenta muito andar nesses Nesses lugares aqui Número Lângula Há um tempo Nos últimos tempos Estamos ali Em um tempo Número Minha 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 Então tá, nem só de estrada se vive o homem, paradinha, aquela paradinha gostosa nos postos IPF, YPF, que nós tanto comentamos e nós tanto gostamos. E a Nataliazinha já começa a fazer o lanchinho dela, olha a felicidade, olha o lanchinho. Vou mostrar pra vocês como que é o lanchinho, né, Caio? É isso que a gente falou, porque na verdade esse ano a gente não conseguiu fazer tantos lanches assim. Ano passado a gente fazia quase toda parada em postos, a gente comia esse lanchinho, porque dessa vez ficou mais caro. Mas, ó, é bem feitinho, olha o hambúrguer deles. É que nem McDonald's ou como é que é o outro? É mais servido, eu acho mais servido. Olha aqui, ó, bem caprichada. Vem as papas, ó. Rústicas, batatas de verdade. Bem gostosas junto à bebida. Mas a bebida... E o local é bem grandinho, né, Caio? Olha só como é as... Nós não temos lojas de conveniência desse jeito. E pode ser qualquer cidadezinha, pode ser qualquer partezinha de ruta pequena... É, várias. Não, tem uns que são tão arrumadinhos, mas a maioria é. Menor, mas eles seguem mais ou menos um padrão, né, das lojas, da rede, da rede full. IPF. O que que tem nesse hambúrguer aí, Mariela? Ó. Hum, vai comer todo esse hambúrguer? É um hambúrguer... Não, vou tirar o ovo pra ti porque você não gostou. Ah. Tomates, alface, o ovo, a carne e isso aí. Essa é bem bonita. Se bem que eu acho que esse ovo aqui não... Ah, mas ele tá... Tá bem passadinho de jeito... Não. Não. Vamos ver. Ovo. Olha só ovo. Vamos ver. Top. Tá no ponto? Uhum. Essas paradinhas são bacanas, né, que dá aquela relaxada. A gente não... Geralmente a gente não para pra almoçar, né, pra evitar de ficar... Dá sono, né? Ficar parado, depois dá sono e é muito tempo parado. Então a gente toca, faz esses lanches e assim a gente vai, gente. Agora são o quê? 250 em 250 quilômetros, aí a gente vai parando... 4h20 da tarde agora. Agora a gente tá parando pra almoçar, digamos assim. Esse aqui é o nosso almoço. Mas não por necessidade, né? Por escolha própria, né? Ah, não. A viagem flui, vai rendendo. A gente tá fazendo lanchinhos no carro, paramos nos miradores. Aproveitamos bastante o caminho, né? Nós estamos entrando no Vale de Uco. Uma região muito bonita aí dos vinhedos de... Em torno de Mendoza. E vamos lá. Vamos tocar que daqui a pouco mais chegaremos em Mendoza. Vai ficar sem, Caio. Aham, vou pegar meu lanchinho na tarde. Vou comer minha batata já. Então tá, time. Chegamos em Mendoza. E vou dizer pra vocês. Primeira impressão de Mendoza. Não é pra amadores dirigir aqui, gente. Jesus, cara. As rótulas não são como nós estamos acostumados. Os cruzamentos de viaduto não é como nós no Brasil. Que tu passa por baixo do viaduto e vai entrando à direita, né? Pra fazer o acesso. Aqui não. Que tu para no meio do viaduto, cruza a pista na contramão e entra pra esquerda ou pra direita como tu deseja. É louco, gente. É muito louco. O trânsito aqui é... É louco. Vamos ver aqui. Estão procurando agora uma loja de informática aqui. Vamos ver. Aqui a entrada. Achamos pelo Google aqui uma loja. Já vamos procurar o hotel também. Estamos em Lujan de Cuyo. E chegamos numa parte bonita aqui, né? Nós estamos pro lado das vinícolas ali. E o lado das vinícolas ali é bem empoeirado, assim, bem colonial. Mas uns minutinhos também a gente já sai dali. Chegamos num centro bonito aqui no lugar. Mas é grande, tu roda, roda, né? E a gente, na verdade, a gente ainda não tá bem no centro de Mendoza, né? A gente tá mais afastados. Ah, estamos do lado aqui. É, Lujan de Cuyo é uma... É uma... É como se fosse, assim, é metropolitano. Vamos ver. E tem uma curiosidade de Mendoza, né, Natália? Por que que não tem prédios, né? Ah, sim. Devido a atividade sísmica na região aqui ser muito forte, né? E ter muitas movimentações de terra e terremotos aqui. Em Mendoza não tem prédios altos. Então, por isso que a cidade é grande e a extensa é muito espalhada. Devido a não ter prédios altos, assim, é tudo residência terra. Então, meio que se espalhou a cidade muito, né? Mas vamos indo, né? Aqui tá meio trancado, vamos esperar. E depois a gente continua e tenta mostrar mais um pouquinho pra vocês. Então tá, pessoal. Já chegados aqui, mais ou menos, ambientados, né? Em Godoy Cruz, que é ao lado de Mendoza. Gente, eu não tô aumentando não quando eu falo que o trânsito é... É muito louco. Aqui é muito louco. Mendoza é muito grande. Chegamos aqui num shoppingzinho que tem. Muito legal, muito organizado. Tudo muito bem limpo. Tudo bonito, bem construído. Olha, o lugar tá surpreendendo. E o estranho, né? Não tem prédios na cidade. São tudo prédios baixos. Aí o Rico do Amarelo, sujo no shopping, bonito. Todo mundo com os carros limpinhos aqui, ó. Aí chega aí eu e a Natália aqui com esse jipe sujo desse jeito, caindo nos pedaços de barro. Vamos ver, a Natália tá... Entrou numa loja... Tá, lá dentro, lá. Já achei. Ah, é lugar de... É sorveteria. Você tava perdida. Eu não. É. Eu já me achei aqui, ó. Nossa. Olha o que eu achei. Tu sai dois minutos de perto e acontece isso. Olha o que eu achei. Olha o que a Natália achou. Ela diz que ela não procura esses lugares. Esses lugares é que acham ela. Gente, olha que loucura isso aqui. Muito, muito, muito bom. Ah, aqui é o sorvete. As tortas. Milkshakes. Gente, aqui na Argentina, tem uma casquinha de sorvete aqui, gente, que é uma coisa que é... É muito estranho. É muito estranho. Não ri, Natália. Não ri, a Natália tá rindo ali, ó. Não pode falar. Tu quer contar ou eu conto? Não, não pode falar dessa casquinha. Aqui, pessoal, mostrando os chocolatitos e aqui o tal sorvete, aquele, ó. Estranho a casquinha, né? Estranho a casquinha, né? Então, tá. Alimentados agora, né, Caio? Sim. Chegamos ao fim do dia, de mais um dia de viagem, de deslocamento, que foi hoje, e agora nós estamos indo já para a nossa hospedagem, né? Conseguimos aqui um... Um... Uma... Como é que se chama? É um... Um booking. E estamos surpresos com a cidade. Muito bonita. Muito bonita. É, essa parte aqui que está localizada aqui, bem, bem bonita a cidade. Só o trânsito que é muito louco. É... A rótula é... Sei lá. Mas, enfim. Vamos seguindo agora, né? Vamos descansar agora. Chegar, tomar um banho quentinho. E aproveitar para dormir cedo, porque amanhã tem mais coisas bacanas, né, Caio? Bastante coisa legal. Amanhã provavelmente vai ter vinícola, vai ter olivícola. Vai ter talvez uma subida na cordilheira. Amanhã promete. Então tá, um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Até, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!